Ajudam nessa caminhada, tá? Então, gratidão a todos vocês, que a gente possa refletir nesse dia. Preparamos um dia bacana, um amanhã de paz, porque essa é a nossa intenção, tá? Nós teremos uma celebração agora com o Pedro, que vocês aproveitem. Depois nós teremos algumas falas e ficaremos juntos nessa manhã. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Tá muito ruim, bom dia. Bom dia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com o nosso coração cheio de alegria e, ao mesmo tempo, na tristeza daquele que se foi, daquele que partiu. E seria até contraditório vir aqui nessa manhã hoje para celebrar e alimentar no nosso coração um sentimento de mágoa, de rancor e de ressentimento. Embora é o que a nossa humanidade pede, é o que a nossa humanidade nos propõe, mas hoje, nessa manhã, nós estamos aqui para aclamar aquele que tudo pode na nossa vida, na nossa história. Uma vez que nós chegamos na nossa condição humana e nada mais podemos fazer. Eu costumo dizer que tem fases da nossa vida que nós somos chamados e convidados a ser inúteis na vida das pessoas. E talvez esse seja o momento do qual nós nos reconhecemos inúteis diante de uma situação que nada nós podemos fazer, a não se orar. A não se reclamar, a não se pedir a Deus para que Deus interceda segundo as nossas necessidades. Então é nessa certeza, com alegria no nosso coração, a que vamos dar início a nossa celebração, saudando a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, vai declarando essa verdade sobre a sua vida. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Vai declarando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Meus filhos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E bendito a este Deus de amor e misericórdia que nos reúne na Tua presença e para celebrarmos com dignidade os mistérios da palavra e participarmos deste grande banquete. É necessário reconhecermos que nós somos pecadores diante do Pai e necessitados da Sua misericórdia. Em um breve momento de silêncio, eu peço a cada um de vocês ou a cada um de nós, fecemos os nossos olhos e coloquemos a mão sobre o nosso coração. Reconhecemos a necessidade de ter um coração novo. Reconhecemos a necessidade de ter um coração capaz de amar. Um coração capaz de perdoar, de romper todas as barreiras do ódio, do ressentimento. A necessidade de que o Senhor nos dê um coração de carne e que tire de nós esse coração empedrificado, ferido. Reconheçamos ser pecadores diante do Pai e cantando, peçamos a Ele perdão e a renovação do nosso coração. Abre o seu coração nessa manhã. Coloque-se diante do altar do Senhor com toda a sua dor, com todas as suas feridas, com todas as suas vidas. Reconheçamos ser pecadores por não ter vivenciado a Tua palavra. Reconhecemos ser pecadores por não ter colocado em prática o Seu amor proposto a cada um de nós. Mas estamos aqui nessa manhã, Senhor, para exaltar o Teu Santo Mói e reconhecer que somos fracos, que somos frágeis. Mas que precisamos, Senhor, de um coração renovado, de um coração reestruturado no Teu Arnão, Senhor. É verdade, Jesus. Há necessidade de mudança em nós. Há uma necessidade de transformação na nossa vida. Vai declarando a sua verdade e profetizando. Precisa do Teu Arnão, Senhor. Precisa do Teu Cuidado. Agora você vai abrir a tua boca e vai profetizar. Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti Desço a cada um de vocês por estarem aqui, por terem deixado as atividades de vocês para estarem aqui. E eu digo mais. Deus preparou esse momento para cada um de nós dessa manhã. Que possamos, de fato, usufruir dEle com todo o direito de filho que nós temos. Então, Deus te convocou a estar aqui nessa manhã de hoje. Creia nisso. Então, hoje, nós queremos colocar diante do Senhor Além de todas as intenções que já estão no nosso coração. Queremos pedir a Deus, pela alma do nosso irmão Vinícius Pedir ao Senhor Deus Que possa trazer conforto Possa fazer descanso para a sua alma. Se você tem alguma intenção Pode estar colocando aí na particularidade do seu coração Possa se colocar diante do Senhor Toda essa necessidade de oração. Ó Deus de eterna misericórdia Que reacendeis a fé do vosso povo Na renovação da festa pascal Aumentai a graça que nos desses E fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou O Espírito que nos deu nova vida E o sangue que nos redimiu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Atentos e com nosso coração contrito Ouçamos o que nos diz o Senhor Através da tua palavra Primeira leitura Atos 2, versículo 42 a 47 Leitura dos atos dos apóstolos Os que se haviam convertido Eram perseverantes em ouvir O ensinamento dos apóstolos Na comunhão fraterna Na fração do pão E nas orações E todos estavam cheios de temor Por causa dos numerosos prodígios E sinais Que os apóstolos realizavam Todos os que abraçavam a fé Viviam unidos E colocavam tudo em comum Vendiam suas propriedades E seus bens E repartiam o dinheiro Entre todos Conforme a necessidade de cada um Diariamente Todos frequentavam o templo Partiam o pão pelas casas E unidos Tomavam a refeição Com alegria e simplicidade de coração Louvavam a Deus E eram estimados por todo o povo E cada dia O Senhor acrescentava ao seu número Mais pessoas que seriam salvas Palavra do Senhor Graças a Deus E resposta a leitura Cantemos juntos o canto de meditação Senhor Eu sei que tu me sondas Quem sabe cante Sei Sei Também que me conheces Se me assento ou me levanto Cante Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Quer deitado ou me levanto Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos Antes que eu me levanto ou me levanto E antes que haja em mim Me abras Sei Que em tudo me conheces Senhor Eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Aleluia, aleluia A minha alma, a viver Aleluia, aleluia Cristo é meu rei O evangelho de hoje está em João capítulo 20, versículo de 19 a 31 Meus amados irmãos, irmãs e amadas crianças, o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechados por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras mostrou-lhe as mãos e o lado Então os discípulos se alegaram por verem o Senhor Depois dessas palavras mostrou-lhe as mãos e os lados E novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem os perdoardes, eles serão retidos Tomé chamado Dídimo, que era um dos doze Não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhe Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo na marca dos pregos E não puser a mão do seu lado Eu não acreditarei Oito dias depois Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechado as portas, Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a do meu lado E não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus E Jesus lhe disse Acreditastes porque me vistes Bem-aventurados Os que creram sem ter visto Jesus realizou muitos outros sinais Diante dos discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos Para que acrediteis que Jesus É o Filho de Deus E para que crendo Tenhais a vida em seu nome Amados irmãos Irmãs E amadas crianças Isso são para nós Palavra da salvação Glória a Vão Senhor Eu até queria pedir para vocês sentarem Mas como vocês não tem lugar para sentar Então de pé Vamos meditar essa palavra O qual o Senhor ele coloca diante de nós Nesta manhã de hoje Onde a proposta de toda essa palavra E o contexto de toda dela É que nós façamos uma reflexão Sobre a nossa conduta como cristão Na dimensão espiritual Não religiosa E não pregando uma religião Mas a nossa condição real e verdadeira De imitadores de Jesus Neste mundo cheio de injustiça Neste mundo cheio de violência Neste mundo cheio de ganância E às vezes nós Enxergamos nas pessoas Essa deficiência de amar Essa deficiência de perdoar A frieza no coração das pessoas E pouco avaliamos A nossa própria condição Porque é muito fácil Apontar, julgar, condenar Nós somos especialistas Neste tipo de situação Mas temos dificuldade Quando nós precisamos olhar Para dentro de nós realmente E saber quem realmente nós somos Avaliar a nossa conduta Nesse mundo Onde a gente luta muito Pela justiça Luta muito pela igualdade A gente luta muito Para que tenhamos um mundo melhor Mas será o que nós estamos fazendo De fato de melhor Para que isso aconteça O que nós estamos de fato fazendo Para que essa realidade Ela seja diferente Porque nós olhamos Uma dimensão grandiosa E pouco sabemos Que a mudança de todo mundo Ele começa dentro Da nossa própria casa Ele começa na nossa conduta Como pessoa Quando nós de fato Somos justos com aquilo Que nós falamos Ou queremos que o outro faça Nós estamos já entrando No segundo domingo Da Páscoa Ou seja Já estamos celebrando O segundo domingo Onde nós celebramos Domingo passado A ressurreição do Senhor Relembramos esse grande amor De Deus por nós Onde Jesus Por obediência a Deus Ele assume toda a responsabilidade De morrer e pagar uma conta Que jamais nós pagaríamos E ele morre por nós Nos ensinando Que não há uma capacidade De mudança Ou não há mudança Na vida do ser humano Se não existir A capacidade de perdoar E para muitas pessoas O perdão Ele é um sentimento E nunca foi um sentimento Porque o perdão Ele é uma decisão Eu não sou obrigado A conviver com as pessoas Que me ferem Eu não sou obrigado A me relacionar Com as pessoas Que me machucaram Mas eu sou obrigado A amar essas pessoas Eu sou obrigado A amar essas pessoas No amor que Deus Ele tem por mim Porque ele colocou isso Como exemplo para nós Nos amando primeiro E eu sei que Na nossa condição humana Nós sempre temos No nosso coração Um desejo ardente De machucar as pessoas Que nos ferem De alguma forma E hoje nós vimos Dessa palavra Que é colocada Para nós Nessa manhã E eu sei que Para os familiares De Vinícius Os amigos Que aqui se encontram É até contraditório Dizer que nós Precisamos abrir O nosso coração Para poder perdoar Os nossos inimigos Porque essa é Uma proposta De mudança Para a nossa vida Porque não há liberdade Se nós ainda Nos encontrarmos Aprisionados A um sentimento De ódio Não há liberdade Para nós Aonde nós somos Trancados Em algum lugar Porque nós Não conseguimos Liberar um perdão E hoje eu posso Afirmar com toda Autoridade Que o Evangelho Ele me confere O Vinícius Ele encontrará E encontra descanso A partir do momento Que abrimos O nosso coração Para entender Que não há liberdade Maior do que o perdão Porque se nós Avaliarmos a palavra De Deus Nós vamos ver Tanta injustiça Acontecendo no mundo Mas temos que olhar Também Que há uma permissão De Deus Embora nós Não vamos entender Agora Embora nós Não estamos conseguindo Compreender no momento Mas Deus Ele permite Situações Da nossa vida E acontecimentos Da nossa vida Para que o nome Dele seja glorificado Para começo de conversa Nem medo da morte Nós deveríamos ter Nem medo de experimentar Da morte Nós não deveríamos ter Porque uma vez Que o Senhor nos fala Que se nós Acreditamos que Ele É o Filho de Deus Se nós acreditamos Que de fato Ele morreu por nós Numa cruz Isso é só uma passagem É uma passagem De uma vida Antiga Para uma vida nova E não importa a idade E não importa Se vamos Experimentar Dessa passagem Com 100 anos Ou se vamos Experimentá-la logo Depois do nosso Nascimento Mas é só uma passagem Onde nós nos encontramos Com o Salvador E a garantia Que Ele tem Para nós Que acreditamos E vivemos isso Aqui nessa terra É uma garantia De uma vida eterna Enquanto nós brigamos Lutamos Por uma vida De 70 50 80 100 anos Ele garante Para nós A eternidade E a única coisa Que Ele nos Propõe Porque Ele não impõe A palavra de Deus Não é algo imposta Mas porém Uma proposta De vida nova E a proposta De vida nova É que de fato Nós amemos uns aos outros Como Ele nos amou E aí você deve Estar falando Pedro Mas isso é muito difícil Porque você não conhece A minha dor Você não conhece O meu sofrimento Amado Eu não conheço Mas eu posso te garantir E a palavra Me dá autoridade Para isso Que nós precisamos Aprender a amar E perdoar E talvez A nossa dificuldade De combater A injustiça A dificuldade De combater As injustiças Desse mundo É quando nós Nós não conseguimos Compreender Que todos nós Somos filhos de Deus Independente dos nossos erros Há um só juiz Há um só julgamento E Ele não está Nos nossos lábios Nem no nosso poder E nem sobretudo Nas nossas mãos Porque todos nós Um belo dia Seremos chamados Como aqui Neste parque Seremos todos reunidos Diante do Filho de Deus E ali cada um de nós Vamos ter que responder Por tudo aquilo Que nós fizemos aqui Porque essa justiça É aquela que não falha Deus Ele é a própria justiça E para nós Às vezes Maquinando Nossos pensamentos humanos A gente está pensando Ah mas está muito demorado Tudo está demorado Querido A palavra fala Que para Deus Mil anos É como se fosse um dia E um dia É como se fosse mil anos Porque Ele é o autor do tempo Ele que controla o tempo E Ele nunca chega atrasado Ele nunca chega fora de hora Por mais que a gente Não consiga compreender O tempo que Deus dá Para cada um de nós Mas Ele não perde o tempo Ele age na nossa vida No seu tempo Ele age na nossa vida No momento exato E a gente não consegue Compreender isso Então hoje Nós nos reunimos aqui Para sensibilizar Uma sociedade inteira Das injustiças Que são cometidas Dia após dia No nosso mundo Mas hoje eu convido você A voltar o olhar Para um outro ângulo E eu, Pedro O que eu tenho feito Para que o mundo Ele seja melhor E eu, Pedro O que eu tenho feito Para que a vida Das pessoas À minha volta Elas sejam melhores O que eu tenho feito Com as pessoas Que ainda andam Por este mundo E sofrem Todo tipo de injustiça O que eu tenho feito Para poder mudar isso Porque hoje Nós nos unimos Aqui nessa manhã Hoje por uma causa Que nos fere Que nos machuca De fato A cada familiar E amigo que está aqui Mas quantos acontecimentos Que talvez Temos passado Despercebido Diante dos nossos olhos Porque ainda não Aprendemos A vivenciar O que a palavra Propõe a cada um De nós Porque quando o evangelho Ele começa A ser narrado Nessa manhã De hoje Para nós Estando fechado As portas Do templo Por medo Dos judeus Jesus entrou E desejou o que O que Que ele desejou Você queria uma palavra Mais propícia Para um momento Como esse Você queria uma frase Mais direta Da fala de Deus Ou de Deus Falando comigo E com você Nessa manhã Só com essa Simples frase Rompendo-se Todas as barreiras Do ódio Rompendo todas as Barreiras do medo Do egoísmo E se colocando No meio deles Jesus diz A paz Esteja Convosco A paz Esteja No coração De cada um De vocês E é isso Que Jesus Ele propõe Para os seus Que estão amedrontados Se sentem órfãos Se sentem abandonados Rejeitados Eles se sentem Em alguém Que se perdeu Pelo caminho Porque largou Uma vida antiga Para poder servir E colocassem Numa proposta De vida nova Através de Jesus Mas de repente Jesus Ele parte Eles ficam sozinhos O medo Toma conta Talvez o arrependimento De ter deixado família De ter deixado tudo Para poder seguir Aquele o qual Lhe havia prometido Algo novo Não compreendiam Sofreram E não é um sofrimento Diferente do meu Não é diferente do seu Não é diferente do nosso Porque aqui nos reunimos Mas ele se coloca No meio nosso A partir do momento Que nós nos reunimos Aqui em nome dele Porque foi essa proposta Que fizemos no início Dessa celebração Aqui nós nos reunimos Em nome do Pai Nós nos reunimos Em nome do Filho E reunimos em nome Do Espírito Santo Então Deus se faz presente Aqui Queira você Queira não Ele passeia No nosso meio E caminha no nosso meio Queira você Queira não Porque ele fala Onde dois ou três Estiverem reunidos Em meu nome Eu estou no meio deles E ele se encontra aqui E ele se encontra aqui Rompendo com todas Essas barreiras Que ainda nos impede De prosseguir Que nos impede De fato De experimentar O novo Através do amor Proposto por ele A cada um de nós Perdoando E eu sei Que perdoar É um exercício Difícil Mas é necessário Para que nós Possamos de fato Viver a verdadeira Liberdade E eu quero dizer Para os familiares De Vinicius Para os amigos Que aqui se encontram Não há um outro Caminho De se combater O mal Se não for Praticando o bem Não há um outro Caminho A ser seguido Por nenhum de nós Para viver E experimentar A verdadeira liberdade Se não for Através do perdão E é muito difícil Esse exercício Mas é necessário E talvez nós Precisamos estar Aqui nessa Manhã de hoje Não simplesmente Ou nada mais Ou nada menos Para poder Movimentar Toda uma sociedade Diante de Uma justiça cometida Mas talvez O fato real De estarmos aqui Nessa manhã Para que o Senhor Possa curar Nossos corações Porque talvez Só assim Nós vamos conseguir Prosseguir Dar um passo Mais adiante Ter uma visão Apliada Do amor de Deus Por cada um de nós Entender que O nosso irmão Vinícius Cordeiro Ele não morreu Ele só passou Dessa vida antiga Para uma vida nova Onde todos nós Vamos experimentar dela E não sabemos Qual situação Nós vamos ser chamados Eu sempre falo Que nós caminhamos Numa fila invisível Da morte E de repente A nossa senha Vai ser chamada E não tem nada A ser feito A não ser E todos nós Vamos experimentar dela Nós não sabemos Ainda de que forma Será Mas é importante Que o dia Que nós fomos chamados Nós sabemos De fato Quem é o Senhor Na nossa vida Porque o dia Que nós fomos colocados Aqui como nós Estamos neste campo Diante do Senhor E o Senhor Olhar para cada um De nós E nos separar Um dos outros Como um cordeiro De um cabrito Eu espero Eu espero que nós Estejamos de fato Do lado do cordeiro Então já te convido A fechar os seus olhos Em nome de Jesus Que eu quero orar Por você Eu quero orar Pela cura do seu coração Pela cura da sua alma Eu quero orar Nessa manhã de hoje Pela libertação Do teu espírito Porque eu não sei De fato Amado irmão Qual tipo de sentimento Você tem guardado No seu coração Eu não sei Se é de Não uma injustiça Uma justiça Que não foi cumprida Ou talvez A ferida Que está no teu coração É porque Simplesmente Você não conseguiu Se desapegar Você não conseguiu Ainda se separar Mas eu quero Falar para você Que há um Deus Que caminha No nosso meio Dessa manhã Ele quer tocar E curar o teu coração De todo e qualquer Tipo de sofrimento Que você esteja vivendo Ele quer curar O teu coração De todo amago De todo ressentimento O Senhor Ele adentra O teu coração Assim como adentrou As portas Daquele tempo Ele quer romper Com as barreiras Do ódio Do rancor E do ressentimento Da insegurança E da incerteza Que você traz Do teu coração Eu não sei Qual é o seu medo Eu não sei O que que assola você Eu não sei Se é o sentimento De abandono Eu não sei Se é o sentimento De rejeição De solidão Mas o Senhor Quer preencher Todo o vazio Que há no seu coração Nessa manhã Dizendo Olha eu trago a paz Pro teu coração E sobretudo Eu quero que você Nunca Nunca se sinta só Porque talvez As madrugadas E as noites Que você não conseguiu dormir As madrugadas Em que você Colocou a cabeça Sobre o travesseiro E o sono não vem E a angústia Tomou conta Do teu coração E talvez Não tenha conseguido Você carregar a paz O qual tanto Você espera O quanto Você necessita Mas o Senhor Quer tocar O mais profundo Do seu ser Agora Ele quer libertar Você dessa prisão Que você se encontra Então se permita Se permita Ser tocado Por ele E curado Porque o Senhor Que sopra O teu Espírito Santo No nosso meio Ou na vida De cada um de nós Nesta manhã Nos revela O teu amor Por cada um de nós O teu cuidado Porque mesmo Não acreditando Querido Ele tem te carregado No corpo Mesmo você Não acreditando O Senhor Ele não tem desistido Da sua vida Ele não tem desistido Da sua alma Ele não tem desistido Da tua história Nem do seu sonho E saiba você Que Ele é o Senhor Do tempo E Ele fará justiça No tempo certo Na hora certa Porque se há sofrimento No teu coração Se há mágoa No teu coração O Senhor Ele está rompendo Com todas elas Nessa manhã de hoje Porque o Senhor Está cuidando de você Eu não sei Se o motivo real De estar aqui Nessa manhã De hoje É por todo o sofrimento Que você experimenta Pela revolta Mas Deus trouxe você Aqui por um motivo E eu gostaria Que você colocasse Diante Dele A sua vida O seu coração A sua ferida As suas chagas A sua enfermidade A luta que você Está travando Todo dia As batalhas Que você tem travado No seu dia a dia Com todo o sofrimento Vítima de tanta injustiça Vítima de tanta violência Violência de todas as formas Injustiça de todas as formas Mas saiba você Que há um Deus Que nunca desistiu Há um Deus Que nunca desistiu De lutar por você Eu sempre digo Que nós temos um Deus Que caminha A nossa frente Que luta A nosso favor Que luta Por nós Então se permita Nessa noite Ser curado Se permita Nessa noite Ser libertado Da prisão Da qual você se encontra Quem cuida de você Não dorme Levanta Há muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar No tempo certo Na hora certa Deus Ele realizará Nas nossas vidas Aquilo que há de melhor A justiça será cumprida No tempo certo Segundo os desígnios de Deus Para com a vida De cada um de nós Deus é o justo juiz Aquele que nós clamamos Nessa manhã de hoje Clamamos Pelo fim de tanta violência De tantas injustiças Pedimos a Ele Que se compadeça Da nossa humanidade Que se compadeça Da nossa juventude Que se compadeça Das nossas famílias Que se compadeça Das nossas misérias Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho E nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Oremos Roguemos ao Deus Pai Todo-Poderoso Que ressuscitou Seu filho Jesus E assim sejamos Um povo Um povo ressuscitado Dizendo com muita confiança Senhor Deus da vida Iluminai-nos Todos Senhor Deus da vida Iluminai-nos Pai Santos Guiados pela luz De vosso filho ressuscitado Fazer-nos passar das trevas A luz admirável Da glória de Cristo Senhor Deus da vida Iluminai-nos Pai de bondade Ajudai-nos Por vosso amor Viver fielmente Nosso batismo E testemunhando Aqui e agora A verdade de Cristo Senhor Deus da vida Iluminai-nos Pai de amor infinito Vós que nos conduzi Nas verdade E livrai-nos Das seduções Que nos desviam Da verdade Senhor Deus da vida Iluminai-nos Pai de misericórdia Fazei com que A nossa vida Funda em Cristo Brilho no mundo Ilumine nossos povos E nações No caminho Da concórdia E da paz Senhor Deus da vida Iluminai-nos Fortalecei os agentes De pastorais Das dioceses Paroquiais E comunidades Para que vivendo No ardor missionário Seja a igreja viva Participativa Com o poder Do sínodo Senhor Deus da vida Iluminai-nos E na tua presença Senhor Deus Eu quero colocar Nessa manhã de hoje Cada família Aqui representada Coloco diante de ti De uma forma Muito especial A família De Vinícius Coloco diante Do Senhor Agora Todo este fardo Todo este cansaço Que o Senhor Possa agir com providência No seu tempo Na sua hora Nós vos pedimos Senhor Senhor Deus da vida Iluminai-nos E mais uma vez Pedimos pelo repouso E o descanso Da tua alma Para que diante De tanta injustiça Possa encontrar A tua alma Descanso e repouso No seu sono eterno Nós vos pedimos Senhor Deus da vida Iluminai-nos Trazei conforto Aos nossos corações Humanos Para que possamos Compreender Os seus mistérios Na dimensão espiritual Nós vos pedimos Senhor Deus da vida Iluminai-nos Deus nosso Pai Vós que plantais Em nossa vida O vosso amor Misericordioso Dai-nos a graça De corresponder Continuamente Com a vossa bondade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Então hoje né Já vivenciando aí Parte dessa manhã Diante de tantas As programações Para amanhã de hoje Aqui eu encerro A nossa participação A celebração de hoje Não tendo a comunhão Com o corpo e sangue De Cristo Devido A igreja Ela não mais Permitir celebrar A Eucaristia Fora da igreja Mas alimentados E saciados Pela palavra Nessa manhã de hoje Eu espero que nós Voltamos para a nossa Realidade Para a nossa vida Na certeza De que Não existe Um outro caminho A não experimentar Do perdão Nós precisamos Abrir as comportas Do céu Rasgando o nosso coração E perdoando quem nos fere E vivendo a experiência Do amor Das pessoas Que nos maltratam E que de fato Possamos voltar Para a nossa casa E para a nossa vida Na certeza De que nós temos Um Deus Que nos ama Que cuida De cada um De nós E nós precisamos Amar as pessoas Como Ele Nos amou Então vamos nos preparar Para receber a benção E logo depois Continuaremos Com as nossas atividades Meus amados irmãos Irmãs e amadas crianças A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Por intercessão Da sagrada família Por intercessão Dos anjos E santos De Deus Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Este Deus Que é Pai Que é Filho Que é Espírito Santo Amém Que a alegria Do Senhor Seja a nossa força Permaneçamos em paz E que o Senhor Permaneça conosco Graças a Deus Dá-me um coração Igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração Igual ao Teu Coração disposto A obedecer Cumprir todo o Teu quereiro Dá-me um coração Igual ao Teu Diante de todo esse momento Acho que eu não tenho muito o que dizer A não ser Muito obrigada Foi de uma forma Assim que realmente A gente tem que dizer Que Deus existe A gente estava com dificuldade De encontrar alguém Para vir aqui hoje E nos dizer essas palavras E Deus enviou vocês Eu não conhecia ele Nem ela E apareceu uma pessoa No escritório E falou com o pai Liga lá Que talvez ele possa E o pai falou Vê se você consegue E a gente já estava Assim Angustiado Nesse sentido Porque a gente Não conseguia Essa pessoa É bom Ter a oportunidade De vivenciar isso Tá? Muito obrigada Que Deus abençoe Muito vocês Quando a gente Preparou esse momento Eu falei Com meus irmãos Vocês Podiam ler Alguma coisa Vocês podiam Falar alguma coisa Mas Decidiram Que eu falaria Também por eles Tá? Eu escrevi Algumas palavras E são palavras Que eu Sempre Em todos os momentos Que eu lembro De Vinícius Eu falo com ele Tá? Há exatamente Sete anos Que o mês de abril Não é mais o mesmo Que os dias Não são tão alegres Que os meses Não são tão felizes Que os anos Não são nada fáceis A dor é diferente A saudade é diferente Os sentimentos São diferentes O tempo É muito diferente Tudo se tornou Tão complicado Como é difícil Lidar com o fato De querer te homenagear De alguma forma E tudo ser tão pequeno Diante da sua grandeza E tudo ser tão fácil Diante da pessoa Que você sempre foi E representa pra nós Mas ser tão difícil Diante da saudade Que sentimos de você O tempo é estranho demais Aperta o peito De saudade E ao mesmo tempo Parece que foi ontem Que tudo aconteceu Foi complicado Ajudar nosso herói A te homenagear E ele não conseguir Dizer uma palavra Sem escorrer lágrimas Nos olhos Foi difícil Ver a nossa rainha Querendo se mostrar forte E saber que também Está destruída por dentro Nossos irmãos São todos guerreiros Pois não é fácil Ter que aceitar O fato De que não somos mais Nós cinco Como ficou difícil Sem você Como está sendo difícil Vir aqui Clamar mais uma vez Por justiça Em se tratando De uma tragédia Que acabou Com a felicidade Da nossa família Tirando do nosso convívio Uma pessoa tão doce E pura Quanto você Viu Com um coração gigante Com uma alma serena Mas é estranho E parece de verdade Os bons Morrem jovens Assim parece ser Quando me lembro De você Que acabou Indo embora Cedo demais Saber que partiu É triste demais Só Deus sabe A dor que causa A falta Que você faz Como é que está aí De você Faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz Está tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com a sua risada Ai que saudade De um beija-flor Que me beijou Depois voou Para longe demais Para longe de nós Não sei por que Você se foi Quantas saudades Eu senti E de tristezas Vou viver E aquele adeus Não pude dar Vai deixar saudade Meu aliado Era de verdade Entre nós Não tinha tanta vaidade Sinceramente A vida é curta Mas me diz De quem é a culpa Agora está tão longe Ver a linha do horizonte Me distrai Dos nossos planos É que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos Na mesma direção Onde está você agora Além de aqui dentro de mim Dói Quando a dor vem E você não vem mais E o que resta É só olhar para trás Você deixou saudade demais Você deixou saudade Eu me lembro de tudo Dos dias normais Quem você foi para mim Não esqueça jamais Você deixou saudade demais Te amo Te amo Vivem e viva Viva A senhora vai falar A senhora vai falar Mas conceder para ele E hoje Ninguém está Onde ele está Estive um dia Desse aí Com o delegado Marcelo Freitas Marcelo Freitas Acha que ele está Na Argentina E vai Essa semana Já vai estar Na Interpol também Então é possível Que nós tenhamos Notícias Desse infeliz Muito obrigado Quando a gente pede Por justiça A gente acredita Que a justiça É o que regula A convivência Entre nós Isso Aqui Na lei dos homens Mas como o Diácono Disse Nós aguardamos Pela justiça De Deus É nessa Que eu confio A justiça Dos homens É falha É falha Deixa brechas E isso Eu ouvi De um juiz Logo depois Do julgamento Do assassino De Vinícius Que foi condenado A 37 anos E agora Está foragido Mas não é Sobre ele Sobre esse foragido Que eu quero falar Eu quero falar Do meu filho É do meu filho É por isso Que nós estamos aqui Pelo valor Pelo homem Que Vinícius Se tornou Ele foi gerado Aqui No meu ventre Nove meses Que quando ele morreu Eu pensei Que nunca mais A minha vida Voltaria ao normal Nunca mais O processo de adoecimento Meu e do pai dele Dos irmãos Não tem sido fácil Enfrentar essa falta Não tem sido fácil O que nos dá força O que nos dá força É a fé em Deus E o próprio Vinícius Vocês podem observar Que todas as fotos Todos os momentos Vinícius espalhava Um sorrisão enorme Olhem nas nossas camisetas Olhem nas nossas camisetas Sorriso Todas as vezes Que a gente se encontrava Com ele Era o que ele Emanava Para cada um de nós A alegria A alegria É difícil É Mas era o que ele queria Em todos os momentos Cada vez que a gente Reunia a família Cada vez que ele Saia comigo Para a roça Era o sorriso Era a alegria Era a união Era isso que ele Representava para nós E nesse momento Eu não quero Me lembrar Do momento trágico Eu quero me lembrar De cada um dos momentos Que nós Família Amigos Vivemos com Vinícius Porque em nenhum momento Ele estava triste Ele sempre sorria E eu tenho certeza Que lá do céu Ele está sorrindo Para nós A gente chora A gente sente falta A saudade dói Dizem que o tempo passa Mas até agora Não passou E nem vai passar Mas como ele mesmo Dizia Que o sorriso É o que a gente Tem que manter No rosto Mesmo em lágrimas Eu queria Que a gente se lembrasse De Vinícius Com essa alegria Que ele emanava Que ele tocava No nosso coração Aquele gigantão Aquele abraço Que quando me abraçava Eu sentia Que eu estava Protegida Amada Eu sinto falta Desse abraço Eu sinto falta Desse sorriso Mas eu tenho certeza Que ele está entre nós E é com A lembrança Desse sorriso Desse amor Que nós estamos Reunidos Eu queria Que a gente fosse Se colocando Uma ao lado Do outro Para que a gente Formasse um círculo Aqui E que a gente Se olhasse Eu tenho certeza Que se ele estivesse Aqui Ele ia dar um abraço Em cada um Ia sorrir Eu queria que vocês Se dessem as mãos Eu sei que alguns lugares Tem sol Mas vamos nos dar as mãos Vamos sorrir E com essa força Eu queria pedir a Pedro Que cantasse uma música Bem bonita Daquelas que Vinícius gosta Porque ele não morreu E eu acredito No reencontro E a gente vive Na esperança Desse reencontro Pedro, por favor Canta pra nós Pode cantar Bebendo água No meio do rio Chubá esteada Fecha o balde de cores Beleza igual A que nunca se viu Foi em canoeiro A pesca não Enfrente o rio Com talento É que virou mulher Todo pescador Que ele morreu Foi em canoeiro Não saia pra pesca Não saia pra pesca Que perde o rio Conta a lenda Que virou mulher Todo pescador Que ele morreu O São Francisco É sua morada A dor da água Foi quem descobriu Quando eu morrer Foi em canoeiro Não saia pra pesca Não saia pra pesca Enfrente o rio Com talento É que virou mulher Foi em canoeiro Não saia pra pesca Não Enfrente o rio Com talento É que virou mulher Todo pescador Que ele morreu Viva Vinícius Viva Era um cara feliz Era um cara alegre Vamos cantar só a música alegre aqui, né? É amor de Deus Cássio, venha cá Bem vivo, meu amor Foi o que eu senti O meu corpo Arrogado Da pedra do corpo Bem vivo, meu amor Mas não desisti Pois quem nasceu Pra ser guerreiro Não aceita cativeiro Por isso que eu decidi Pois quem nasceu Pra ser guerreiro Não aceita cativeiro Por isso que eu decidi Por isso que eu decidi Por isso que eu decidi Enquanto o eco Que os tambores Que os tambores Ressoaram sangue Correndo na mata Por essa virgem Vou fundar cativeiro Por isso que eu decidi Pois quem nasceu Pois quem nasceu Pra ser guerreiro Não aceita cativeiro Por isso que eu decidi A sua arte bata Por mais que me bata O meu corpo maltrata Eu vou resistir A sua arte bata Por mais que me bata Se não me mata Eu posso atingir A sua arte bata Por mais que me bata O meu corpo maltrata Eu vou resistir A sua arte bata Por mais que me bata Se não me mata Eu posso atingir Oh, negolê Oh, negolê Junti Oh, negolê Capitão do Mata Oh, negolê Oh, negolê Capitão do Mata Vem aí A sua arte bata Por mais que me bata O meu corpo maltrata Eu vou resistir A sua arte bata Por mais que me bata Se não me mata Eu posso atingir A sua arte bata Por mais que me bata O meu corpo maltrata Eu vou resistir A sua arte bata Por mais que me bata Se não me mata Eu posso atingir Oh, negolê Rodei, bolê, capitão do mato, vem aí Meio triste, mas não tem outro jeito Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me calar Se alguém tem que morrer Quem seja a melhorar Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar Com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar E você não me entendeu, não perde por esperar Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me calar Se alguém tem que morrer Que seja pra melhorar Obrigado Vinícius, obrigado pessoal Viva Vinícius Tem mais alguém aí que quer fazer uma? Falar, velho? Você sabe falar? Então bem Boa tarde Bom dia, né? Hermano Constantino, jornalista mais de 30 anos Montes Claros, eu acompanhei esse caso E realmente é uma dureza Mas a lei é dura Mas é a lei Pra Alex é de leite Agora mesmo enquanto assassino ali Então a lei é isso Assassino de um empresário Convém citar nome Aqui nessa avenida aqui Leonel Beirão Então assim, infelizmente o Brasil é isso Nós que fizemos direito Na Santa Agostinha O Afonso Cordeiro Nós sentimos na pele Quem acompanhava esse caso Mas infelizmente o Poder Judiciário O Ministério Público É isso aí Um abraço E que Jesus tenha Vinícius Em seus colos Beleza Só aumenta só um pouquinho aqui Fazendo falta um pouquinho A lembrança está lembrada Vinícius é inesquecível Todos nós sabemos disso E toda vez que a gente puder A gente tem que estar aqui Nessa praça Que foi feita a primeira A primeira manifestação A gente vai fazer sempre Todo ano a gente vai Estar aqui presente E espero contar com vocês sempre Então Vinícius Será lembrado para sempre E a homenagem Vai continuar sendo feita Beleza? Muito obrigado Cássio E a gente tem que cantar só mais uma Que vocês tem que tomar uma daqui a pouco Então eu não posso ficar aqui muito tempo não Meu amor Se você for embora Vou morrer de tristeza e de desgraça Vou enxerrar o meu dente na cachaça Se você me abandonar Te dei carinho Um nome e um lar Um baita de um anel de grau Um disco do Sidney Magal E uma conta do Pant do Brasil Quinhentos contos de perfume jatová Um litro de licor de piqui O entrega importado do Iraque O dia da carinha neonazes Me lembro o dia em que nos conhecemos Era domingo a parte na praça da Sé Você corria alegremente atrás dos tombos E eu chupava o pauzinho do picolé Pois é Avancei no canivete do paioso Eu nervoso quase pisei no seu pé Atravessamos o viado do duchá Como jantar, pomboiados no café Me contaram que seus sonhos eram tantos De conhecer Paris, Guarapari, o Silvio Santos Me vergonhava de ser no meu avateira Minha mãe solteira e a minha divina És indigna Barfada Infusada Rapariga do Bonfim És indigna Barfada Infusada Rapariga do Bonfim Bom dia, boa tarde, boa noite Obrigado, Cássio Dá uma salva de palmas para a Cássio Que veio dar uma força aqui Valeu, gente Obrigado Valeu Um abraço Obrigado, Cássio Obrigado, Cássio Obrigado, Cássio Obrigado, Cássio Obrigado.